Fala galera, e como virei gangster? Já chegou a Netflix? Galera, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar a real, não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Bora lá! A indústria do cinema polonês gosta de produzir filmes de gangster. E esse é um trabalho presunçoso, alegando solenemente ser baseado em um caso genuíno, mas com os nomes alterados. Bem, há um vago tom de verdade sobre um detalhe sobre artefatos roubados no Museu do Cairo, que aparecem nas casas chamativas de europeus ricos. Mas, na verdade, esse filme é baseado em muitas referências de outros diretores, com seus caras sorrindo, brigando e muita sequência de sexo, descartáveis e submissas. E há também muitas montagens no estilo de videoclipes. O cenário é Varsóvia, onde o jovem gangster sem nome começa sua lenta escalada até o topo. Começamos com ele fornecendo prostitutas para sauditas visitantes. E, em seguida, ele faz sua carreira girar em torno de assaltos a mão armada e distribuição de drogas, casando-se com a linda e elegante Magda, que é nos apresentada como alguém de uma classe acima da média. O número dois do gangster é um cara viciado em cocaína inoconfiável, apelidado de Walden. E nosso protagonista finalmente tenta negociar uma transição realmente para se tornar um supermafioso, negociando com o supermafioso Daniel. Algo terrível sobre os clichês sem alegria e inanimados. Então, galera, coloquem nos comentários o que acharam de como vira gangster para a gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, vivo o sonho aqui! T-04, vivo o sonho aqui!